Bati os ovos e coloquei a batata frita Pizza de batata frita Vamos ver como é que ela vai ficar, certo? Então, eu já bati os ovos e coloquei a batata frita Um pouquinho de presunto de peru Nossa pizza E você pode fazer sem nada de recheio Só mesmo a batata frita e o ovo batido Mas eu quero botar no recheio nossa pizza Tá bom, gente? Pra ficar mais incrementadinha Embora a batata frita ficar E a linha de tomate Essa pizza é a pizza Onde a massa é, na verdade, a batata frita Batata frita E a batata frita Não tem como você comprar uma pizza E ele tá curto, não dá pra pedir um delivery Mas sua pizza é batata frita Com direito ao hédano E tudo mais Você vai por cima E vai ficar com cara de frita Vamos lá? É só prestar atenção Na hora de você virar essa batata Será que vai ficar bem arrumadinha? Na próxima eu vou botar Eu vou botar o queijo, né? Não, senhora Eu vou botar o queijo na próxima Será que eu não peguei direito? Porra aí É pra ela ficar um pouquinho Olha, pessoal A gente aqui dá uma doradinha Um dos lápis Olha a doradinha Olha a doradinha Olha a doradinha é o que embora e é a nossa mistura de ovo com Olha só que ficou cedo.